Henrique e Juliano prestam homenagem a Marília Mendonça no DVD de Nova York E eu vou fazer um resumão do que aconteceu no DVD Porque eles pararam literalmente a Times Square lá em Nova York Eles tiveram até que acabar o DVD antes Roda a vinheta aí que eu vou contar tudo isso pra vocês Tem que respeitar, hein? A outra, hein, bonito? Muito bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom, galera, já vai deixando o seu like aí Vamos atingir a meta de mil likes neste vídeo Ajuda a gente aí com o like, não custa nada O like é muito importante para o nosso canal E o seu comentário abaixo é muito importante O que você achou aí do Henrique e Juliano gravar o DVD nos Estados Unidos? Mais precisamente na Times Square, rapaz É, tem que respeitar Henrique e Juliano, viu? Para mim, atualmente, a dupla número um do Brasil Eles conseguiram fazer um registro do maior encontro de brasileiros Em uma gravação de DVD no exterior, turma Isso mesmo, Henrique e Juliano, eles travaram Nova York Literalmente, até a polícia não conseguiu entender o tamanho da proporção ali do evento Para quem não sabe, a dupla planejava este projeto nos Estados Unidos há um bom tempo E eles conseguiram uma ajuda muito importante Que é do João de Matos Ele que tem há 35 anos, o Brazilian Day, né? Que faz lá nos Estados Unidos Eles conseguiram a ajuda aí do João de Matos E conseguiram realizar este grandioso DVD Na minha opinião, acho que é o DVD mais louco, assim Pelas imagens ali que eu vi Da música sertaneja, véi Se eu estiver falando besteira aqui, comentem aí abaixo Bom, turma, o projeto da dupla já tinha o nome antes mesmo de sua concepção Batizado de To Be, verbo ser e estar em inglês A mensagem que os irmãos querem passar é realmente essa Quem você é e onde você está Além de terem em suas iniciais o TO, de Tocantins, onde nasceram E BE, de Brasil e Estados Unidos O projeto compõe musicalmente a segunda parte do recém-DVD gravado em Brasília Do dia 8 de outubro Então este DVD aí especial de 10 anos da dupla Tem duas partes A primeira parte foi em Brasília, onde a gente foi A gente mostrou aqui alguns conteúdos pra vocês E essa nos Estados Unidos é a segunda parte Bom, eu tenho a lista das músicas Eu vou colocar rapidinho aqui pra vocês Antes de colocar a homenagem da Marília Mendonça O projeto teve 13 músicas inéditas Como eu estou passando aí na tela De forma exclusiva Põe o logo do TV Meu Sertanejo aí Que dá trabalho pra arrumar essas informações E teve 8 faixas com 18 regravações Então tem faixas que entrou duas músicas, né? Regravações, um exemplo Cuida Bem Dela Foi gravada com aquela pessoa Cidade Vizinha foi gravada com Acordo Na mesma faixa Quem pegou, pegou Foi gravada com Até Você Voltar E Volta Por Baixo Porém, tem duas faixas Que não foram gravadas Porque eles tiveram que interromper o DVD Por solicitação lá da galera dos Estados Unidos Então Henrique e Juliano tiveram que acabar a gravação Antes do previsto, né? E não foram gravados dois pulporris Na Hora da Raiva Junto com Separa Namora E Liberdade Provisória Junto com Vai Que Bebereis E Mudando de Assunto Bom, agora vamos pra homenagem com a Marília Mendonça, né? O Henrique e Juliano, eles explicaram O porquê não regravaram A Flor e o Beija-Flor E eu vou colocar aqui pra vocês E eu achei sensacional Essa sensibilidade deles De não regravar A Flor e o Beija-Flor Confere aí A ausência de uma pessoa muito importante pra gente Que é a Marília Que certamente estaria aqui com a gente Na data de hoje Fazendo parte dessa história Já que a gente fez parte da dela Enfim, e ela da nossa As histórias, inclusive, se confundem Né? Então A gente decidiu também Não regravar a música A Flor e o Beija-Flor E explico pra vocês Explico pra vocês Regravar essa música sem a Marília Seria tirar ela da nossa história Seria tirar ela Então é muito A gente prefere manter ela Junto com a gente no palco Com todo mundo podendo vê-la Naquela gravação original A do DVD lá de Recife Então quem quiser vir Henrique, Juliano e Marília juntos Vocês vão continuar podendo A versão original A versão sempre A versão original Tá bom? Bora lá Sentir saudade de você E eles gravaram a música Sentir Saudade de Você Composição do Thales Lessa Eu vou colocar só um trechinho aqui pra vocês Lembrando que os créditos De todas as músicas Estão passando aqui embaixo Sentir saudade de você Chorei Senti saudade de você Respirei Senti saudade de você Sorri Inclusive Vou mandar um alô aqui Pro Bruno Matos Tem imagens aqui Que a gente usou Do canal dele E tem um vlog Muito legal Do Tom Alves Vou colocar na descrição Também Ele fez um vlog E eu peguei Algumas imagens dele Ali também Outra pessoa Participar novamente Com essa música Paraíso Em casa E aí eles decidiram Colocar no DVD deles Como homenagem também Para a grandiosa Marília Mendonça Confere só um trechinho aí Senão a gravadora A virgem Pode derrubar O nosso vídeo Essa música Essa música a gente gravaria Ela No projeto Todos os cantos Da Marília Seria a música Que a gente participaria Com ela de novo Que a gente já tinha participado Na parte que foi feita Lá no Tocantins Lá em Palmos Na música A Casa da Mãe Joana E infelizmente Quis o destino Que ela não estivesse Mais entre nós Mas Marília Ela tá nos nossos corações Tá na nossa cabeça Ela tá nas nossas melhores lembranças E a nossa saudade É a memória do coração Essa música chama-se Paraíso em Casa Ela queria dar esse recado Queria que a gente fizesse Isso juntos com ela Como não foi possível A gente vai passar essa mensagem Mesmo assim Aqui em Nova York Para vocês Junto com vocês Maravilhão Maravilhão Você deveria ser o maior motivador De crítico o mundo tá cheio Ai, ai, ai Você tem um paraíso em casa Ai, ai Ai, turma E eu achei legal Na hora da música Sentir Saudade de Você Que eles colocaram Um banquinho ali Uma bandeira do Brasil E um microfone Representando A Marília Mendonça Como ela estivesse ali, né Quem lembra Da música Flor e o Beijo É a flor Que a Marília estava sentada Num banquinho, turma Muito massa Essa ideia E essa sensibilidade Da dupla, né Cara, a loucura foi tanta Que se liga A Times Square Cantando Cuida bem dela, véi Você tem noção Um negócio desse, véi Pra quem não sabe É o primeiro artista brasileiro Gravar na Times Square Eles travaram A Times Square Você não tem noção Um negócio desse E essa câmera É uma câmera Que fica 24 horas Mostrando lá A Times Square De forma ao vivo, turma Então foi captado aí Dessa câmera Eu vou colocar um trechinho Pra vocês É surreal Arrepia, véi Então foi isso, turma Mostrei aqui pra vocês Mais ou menos Um resumão aí Das músicas E também Do que aconteceu lá E da homenagem Pra Marília Mendonça Neste vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like aí E tem que respeitar Henrique Juliano E tem que respeitar O sertanejo, viu Você tá doido, véi Ó Tirei chapéu Uma pena Que foi nos Estados Unidos Que não deu pra gente comparecer Mas tá tudo certo, véi Pra mim Vai ser um A parte visual Desse DVD Vai ser loucura Aqueles telões Ali de fundo, véi Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E ó Tchau, obrigado Fumos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau